Fala galera, aqui o Thiago do desconto passagens aéreas.com.br Hoje é dia 11 de outubro, um excelente domingo de 2020 Então eu vou te passar aqui uma oferta maravilhosa da Latam Com passagens a partir de 120 reais pra você viajar para a praia Fica comigo no vídeo que as informações são muito importantes E você não pode perder essa promoção de forma alguma Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaéreas.com.br Se inscreve agora pessoal, porque todos os dias a gente está aqui passando somente As melhores promoções de passagens aéreas diretamente pra você, tá? A primeira coisa que você sempre deve fazer é entrar no site descontopassagensaéreas.com.br Todos os dias, tá pessoal? Como você pode estar vendo na sua tela Que é aqui que a gente sempre coloca todas essas promoções relâmpago em tempo real É só você entrar todos os dias que vai ter promoções novas pra você aproveitar Então é muito importante você não perder nada, tá bom? Eu já deixei separadinho aqui A promoção hoje é uma mega promoção, tá? É uma promoção urgente no caso Da Latam A partir de 120 reais E é focado pra você viajar pra praia Os destinos são pra praia, tá? E também uma informação muito importante Antes de mais nada, tá? É que essa promoção acaba no dia 13 do 10 Que seria, vamos dar uma olhada aqui no nosso calendário Seria na terça-feira, tá? Então hoje é domingo Você tem praticamente aí um dia, dois dias Pra fazer a compra dessa passagem aérea, tá bom? Pessoal, são vários destinos São poucos destinos, na verdade, não são vários Mas a gente tem os preços que são muito diferenciados Estão muito bons A partir de 120 reais Tá muito baratinho, né, pessoal? E eu vou passar aqui também algumas regras pra você participar A primeira coisa de tudo é que também O link está na descrição É só você acessar o link Que tem todas as regras Como você participa, tá bom? Eu sempre deixo o link da promoção no artigo, tá bom, pessoal? É só você pesquisar Clicar no link Nesse link Eu clico aqui Que você vai encontrar a promoção, tá? Eu cliquei aqui na promoção E olha só, a gente tem Rio de Janeiro pra Vitória, né? A partir de 120 reais A gente tem São Paulo, Jaraguna A gente tem São Paulo, Floripa, tá? São Paulo, Navegantes Brasília, Acaraju E Brasília, no caso, Vitória Com preço, assim, fora do comum As promoções são boas, tá? Se caso você não achar a sua promoção aqui Pra viajar pra praia Você tem a oportunidade de ir também Entrar no site aqui da Latam, tá? Você entra aqui, ó E faz a busca manualmente Da passagem aérea Que com certeza você vai achar um preço legal, tá bom? Se você, caso, não acha esse preço Domingo é o melhor dia, tá, pessoal? Pra comprar passagem aérea Deixa aqui nos comentários O que você tá precisando Pra gente tentar te ajudar, tá bom? Mas, basicamente, os destinos A princípio Que estão mais em conta Mais baratinhos São esses Pra participar Muito simples E as regras da promoção estão aqui Você também pode clicar aqui, ó Em termos e condições da promoção Que vai estar escrito aqui Todas as regras São várias regras aqui Caso você cancele Ou remarque a viagem Ou tem algum problema Tem todas as condições Dessa passagem aqui, tá bom? A Latam que tá fazendo um excelente trabalho Juntamente com a Gol, né? A Gol também tá fazendo Um trabalho muito legal Tá rolando também Passagem aérea da Gol, tá, pessoal? Se você não viu ainda Promoção de hoje De domingo Acesse aí, no caso O site O canal do desconto Passagem aérea É só você clicar Que você vai ver A promoção da Gol também Que eu acabei de postar Que tá maravilhosa também Tá bom? Pessoal, um giro rápido De domingo Aproveita Domingo é um excelente dia Pra você comprar Um dos mais baratos Pra você comprar Passagem aérea Então, se você não comprou ainda Verifique Veja se o preço Tá em conta Que vale a pena Sim Você gastar dinheiro hoje Pra comprar essa passagem aérea Tá bom? Pessoal, espero Do fundo do meu coração Que eu tenho te ajudado Em alguma coisa Não deixe de dar o like De se inscrever no canal Pra não perder Nenhum tipo de promoção De passagem aérea Muito obrigado Por tudo mesmo Um forte abraço E até amanhã, pessoal Tchau, tchau Um excelente domingo pra você Tchau, tchau 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 Tchau, tchau